Eita, estamos aqui já a jogar, vou tirar o meu jogo, vocês já viram, vamos jogar aqui com o AC Milan, quem vê a minha equipa, a minha equipa é tipo, é muito boa, tenho suplentes, muito bons, vocês não vão estar aqui a conseguir ver, tenho aqui o piso todo lixado, já o vou curar, o meu dinheiro é infinito, não devia ter dito isto, mas é mesmo infinito, então, temos o Madrid, isso tudo no banco, acende, e vamos lá jogar o jogo, isto vai-me dar, estou-me perturbado durante o jogo, deixa-me diminuir aqui e colocar aqui no cantinho, desculpem lá, para fazer isto, vamos lá, eu sou meio nu a jogar, por isso, desculpem-se no bar um bocado, não, eu roubei no bar, vamos lá, estamos aqui no estádio, vamos começar, se o que começa a sair, a sair? Ui, já comecei a levar. Os meus bonecos estão muito lentes, está a crachá, não sei, às vezes isto acontece, está muito travado, percebem? Tipo, ui, eu sou tão bom a jogar, não foi falta nem nada, não se preocupem, eu ganho isto, vamos, vamos, anda, 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 e corre 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 se eu marcar de like não é preciso nem like então se vocês já vão deixando o seu like e subscrevam aqui no canal é vídeo de todo dia e nos dias de semana ao fim de semana não há vídeo é porque é quando adianto os vídeos para os próximos dias e tá aqui zero zero e de uma vez de lixado para o mercado já está em 20 minutos ai tá muito mal a qualidade diz que costuma ser melhor vou ter de reiniciar o jogo para isto poder ficar bom faz lá a assistência ali para o Ronaldo passa para Messi e o Messi vai 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 tá golo pronto te esquece o golo um zero para nós um zero para o meu sou o Manchester City e o Lionel Messi um zero estou a ver aqui o golo agora dá para ver está para travado isto nunca está não sei não sei porque é que desta vez está um golo simples vamos continuar eu recupero a bola vou fazer um cabritinho olha cabritinho faz isto isto e eu e errei desculpa desta notificação ter aparecido não tenho como prever isto ai olha este erro ai que espelhante olha hoje é a final de estou a gravar isto no dia que está a ser a final oh pronto espera aí deixa-me só marcar eu já acabo e hoje está a ser a final do Liverpool contra o Tottenham e eu estou a gravar cedo por isso eu não estou a ver boa a qualidade diminuiu bastante ai está-se a apagar não estou a ver nada eu estou a gravar o que está a passar não é bateria nem nada tem uma bateria ainda hoje já gravei muitos vídeos estou muito cansado olha eu vou levar ainda aqui ah tira 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 tirei por que isto está assim não estou a ver um caraças cabritinho ai ai não foi tempo cabrito é só ir e e ter alta penalti pô como é que me tiraram este penalti eu vou meter ali a bola lá para o maio já acabou o segundo tempo por isso é uma boa defesa o meu cabelo eu sei que está de mal hoje mas deixem lá eu sei que o rame já olha o golo de cabeça eu não sei o 6 rame já marcar mas desta vez vai ser o Baraná ai tiro bem tiro bem bom passa para Messi e o Messi passa para o Randele por isso acabou o jogo 2-0 nada mal esta primeira parte já acabou estamos no intervalo e acho que vou fazer aqui umas substituições quaisqueres vamos lá fazer uma substituição opa não sei ai desculpa aqui um legzinho Coutinho vejo meter o Coutinho pelo da Bruina estou a jogar no ataque vou para o Defensive para aguentar o jogo vou pôr o pico forte no lugar do Messi eu sei pico forte é o guarda-rezes mas eu quero mete-lo à frente vai ser engraçado é o pico forte já perdeu o guarda-rezes mas a culpa não foi dele a culpa é toda a minha ahn foi falta desculpem agora eu não percebi porque isto foi falta isto é falta isto é falta escrevam nos comentários se isto é falta para vocês lá vai pico forte pico forte faz que é bonitinho acho que não não consigo jogar muito bem com o guarda-rezes à frente se quer nem que eu jogo mais se inscrevam-se no meu canal aqui tem três inscritos e já mas começo a pouco tempo estou a começar pouco tempo e também me sigam no instagram cp__online porque é lá que eu coloco tudo sobre o canal por isso já sabem sigam-me tirei e vocês vão contar eu estou jogando bem na defesa eu só estou a tirar e a puxar a bola para a frente e estou a perder sempre a bola desculpem se a qualidade estiver mal é que sabem que eu não gravo no tele ah pronto levei dois e um ai ai 71 e 17 ai a ternando está ali a fazer uma coisa que eu não devia dizer nada já foi gol eu sei levei um bocado e já mas não estou a ver nada da tela eu não tenho de perceber isso nem marco pico forte não estou a jogar nada Ronaldo vai errei gol pronto acho que garantia a vitória e 77 minutos os gajos não devem marcar acho eu fico alta falhança aqui tive sorte que o gajo não vou como eu faço em todos os vídeos acho eu está fora eu caraças pronto ele já não é o gajo e levei vermelho eu li porque eu tinha um bobo vermelho também tenho muitos substitutos para ele boa desculpa acho que vai ser o primeiro vídeo do canal que vai apanhar 10 minutos e aí manda um gosteiro manda-lhe um gosteiro acho que todos querem ir a um penáudio todos menos eu pico forte quero que o pico forte marque um esquece impossível agora não está na jogada ai era alta a jogada podia muito bem ter marcado só que eu quis fazer uma jogada bonita gol olha aqui boa defesa bem acho que 3-1 garantimos aqui a vitória humm este deve ser as últimas jogadas oh ainda vou marcar um decanto oh já consegui marcar aqui mais um mas vai ser isto o vídeo espero que vocês tenham gostado desta gameplay se não gostaram digam outras ideias nos comentários para o fazer ganhem o jogo bem Cristiano Ronaldo vai aumentar a partida não quero saber agora vai já contra o PSG e é isso espero que tenham gostado e já volto tchau espero que tenham gostado desta gameplay se inscrevam-se e deem o like e eu acho que vocês já estão fartos que eu diga isto mas tem de dizer senão vocês esquecem-se por isso já sabem tenho um vídeo todos os dias também já disse isto vocês já estão fartos e tchau e aí e aí